Veja nesta edição, crianças são atendidas em mutirão de cirurgias da Santa Casa do Pará. Hospital Ofir Loyola é certificado como centro de ensino. Consumidores belemenses sentem o aumento da inflação no orçamento do mês. Professores de Uruará reivindicam pagamento de salários. Em Altamira, trabalhadores protestam nos canteiros de Belo Monte. Fiscalização verifica irregularidades em portos de Belém. Marituba celebra a devoção à Nossa Senhora de Nazaré. E a Amazônia Fashion Week apresenta os destaques da moda regional. Nazaré Notícias desta segunda-feira, 12 de novembro, já está no ar. Começamos a edição de hoje mostrando o trabalho realizado neste final de semana pelos profissionais da Santa Casa de Misericórdia do Pará. Doze crianças que estavam na fila de espera por uma cirurgia foram operadas no mutirão que reuniu mais de 30 especialistas. A reportagem é de Larissa Cristina e Alexandre Lobato. No rosto de João, há ansiedade. Com apenas 13 anos, o menino vai passar pela primeira cirurgia. O pai o trouxe para operar uma hérnia. A sala de espera do Centro Cirúrgico Infantil da Santa Casa do Pará ficou movimentada este final de semana. O objetivo foi encurtar o tempo de espera de crianças com patologias variadas, no sentido de que essas patologias, as mais simples, não compliquem, oferecendo riscos para a saúde das crianças. A equipe reuniu mais de 30 especialistas, entre médicos, enfermeiros, psicólogos e assistentes sociais. Cada procedimento levou cerca de 40 minutos, um tempo longo para quem aguardava do lado de fora. Francisca já estava aliviada por ter o filho nos braços. Caio foi operado de fimose. Estou bem aliviada, porque quando entra no centro cirúrgico a gente fica um pouco apreensiva, né? Aí quando vê que está bem, deu tudo certo, graças a Deus, estou bem aliviada, sim. Este é o segundo mutirão realizado pelo hospital em 2012. A cirurgia é gratuita e reestabelece a qualidade de vida das crianças. São crianças que ficam hígidas, são crianças que voltam a sua capacidade de brincar, de congregar atividades físicas, voltam à normalidade. Tem sua vida restabelecida ao que seria o normal. E 28 centros de referências do Brasil que possuem banco de leite humano foram certificados pelo Ministério da Saúde. O credenciamento corresponde ao primeiro estágio do programa que pretende melhorar a assistência a mulheres e crianças no país. A segunda etapa prevê a certificação dos processos realizados nos bancos de leite. O Brasil tem a maior rede de banco de leite humano do mundo, com 212 bancos e 110 postos de coleta. Com 112 anos dedicados à assistência médica, o Hospital Ofir Loyola, em Belém, é reconhecido também como centro de ensino. Alunos de cursos da área da saúde e residentes adquirem mais conhecimentos sobre a prática profissional dentro do hospital, que é referência no tratamento de doenças como o câncer. Os estudos são realizados com pacientes do Hospital Ofir Loyola. Certificado como lugar de ensino, o hospital abriga mais de 100 residentes. A psicóloga Roberta é um deles. Nunca fez estágio ou trabalhou no hospital, mas escolheu o Ofir Loyola para fazer sua residência. É, na verdade, escolhi o Hospital Ofir Loyola porque, digamos que ele já tem uma bagagem na área da oncologia, né? Um hospital que a gente está vendo que está completando 100 anos. Apesar dele não ter começado na área do câncer, a gente vê que os profissionais, eles já estão mais, digamos, habituados a trabalhar nessa área. E aí a gente pensa, né, o que esses profissionais podem passar para a gente, o tanto de aprendizado que a gente pode ter. A trajetória educacional iniciou com o fundador, doutor e professor Ofir Loyola. O trabalho, iniciado em 1912, só foi reconhecido em 2003 pelos Ministérios da Saúde e da Educação. Ser reconhecido como hospital de ensino implica em dizer que o hospital tem uma série de responsabilidades no processo de formação e de aperfeiçoamento de todo o pessoal da área de saúde. Isso, num estado como o Pará, tem uma importância enorme porque nós treinamos não só os alunos dos cursos da área de saúde, mas também nós preparamos profissionais para atuar em outras áreas do estado. Na comemoração pelos 100 anos de fundação, o hospital promove uma jornada científica. A jornada tem caráter multiprofissional e expõe o que se faz hoje no Hospital Ofir Loyola. Temas atuais são discutidos aqui, como a evolução da cirurgia bariátrica no país e a morte domiciliar. Convidados e especialistas debatem temas relacionados à oncologia, transplantes e doenças crônico-degenerativas. Ao todo, o hospital possui 15 programas de residência médica e recebe para treinamento alunos de graduação de diversas universidades do Pará. Os alunos dos cursos de medicina, da área de enfermagem, de outros cursos da área de saúde, ao participarem das atividades normais de rotina do hospital de ensino, eles são beneficiados por todo este acúmulo de conhecimento que é propiciado em um hospital terciário. A Universidade Federal do Pará promove a partir de hoje a Semana do Empreendedorismo. O evento reúne especialistas que mostram como ideias originais desenvolvidas nas salas de aula de universidades podem se transformar em negócios. O repórter Ivaldo Souza tem mais informações. Exatamente, Marcos, a Semana Global do Empreendedorismo, que começa hoje, vai até o próximo dia 18 e acontece simultaneamente em 120 países. Para falar melhor sobre esse assunto, a meu lado está a Yara Oliveira, que é coordenadora da Incubadora de Empresas da Universidade Federal. Yara, qual é o objetivo desse evento? O objetivo dessa iniciativa, do Parque Ciência e Tecnologia com a Universidade Federal do Pará e a Universidade Estadual do Pará é promover nos nossos alunos, nossos acadêmicos, a cultura do empreendedorismo. É estimular, incentivar que os nossos alunos tenham uma opção também. Eles não se formem apenas para serem funcionários, mas também fazer com que os seus projetos, as suas ideias se transformem em negócios, em oportunidades. Quem pode participar dessa semana? Na verdade, não é restrito ao público universitário, é uma programação bem extensa e bem aberta mesmo. Podem empreendedores, podem empresários, podem sociedade civil, é um público geral. Ainda dá tempo se a pessoa quiser participar? Dá sim. Durante toda a semana tem o site, que você pode se inscrever, tem rodadas, tem palestras, tem cursos. Eles têm uma programação online, que você pode fazer tudo pela internet e tem a programação presencial, que é essa nossa programação do dia 12, que a gente considerou o dia D. Ela vai acontecer toda presencial, onde vão ter eventos aqui, no Parque Ciência e Tecnologia do Guamá e na Universidade do Estado do Pará, a UEPA. E era como coordenadora da incubadora de empresas aqui da UFPA. Como é que você avalia essa participação do acadêmico, do aluno, nessa questão de empreendedor? Nossa, é uma participação muito, muito boa. E assim, a nossa ideia, o nosso objetivo maior é justamente mesmo criar nesses nossos alunos a cultura do empreendedorismo, que faz parte das ações da incubadora do Estado do Pará. De nós, enquanto incubadora, criar essa cultura no nosso público geral de empreendedorismo. Muito obrigado pelas informações. A gente volta agora, Evaldo Souza, para o Nazaré Notícias. Na edição de sexta-feira do Nazaré Notícias, nós mostramos que a inflação de Belém é a maior do país. De acordo com especialistas, o índice faz com que o poder de compra do belemense seja menor do que em outros municípios. Agora vamos saber como os consumidores sentem no orçamento o peso da inflação. Nas prateleiras e balcões, os produtos que estão presentes diariamente na mesa dos paraenses. Farinha, carne, peixe, verduras, produtos essenciais que estão mais caros. Quem vem todos os dias à feira já sente os altos preços. Os paraenses estão gastando mais com saúde, vestuário, transporte e principalmente alimentação. Isso se deve à inflação e Belém é a capital campeã nos elevados preços dos produtos. E isso tem pesado muito no bolso dos consumidores. As coisas já estão mais caras. O que a senhora está sentindo mais? No feijão está caro. Aí meu marido quer fazer mais compra. O que você está achando mais caro? Está caro. A carne, o peixe, tudo mais caro. O peixe está mais caro, está 12 reais um quilo de dourada. A carne está 13 reais, está caro, está mais caro. O resto está barato, o resto está bom. Agora isso tem afetado, já que são produtos que são consumidos quase todos os dias, isso tem afetado a sua renda? Muito e muito, né? Porque a gente sai para fazer as compras, a gente sai com 100 reais, não dá para nada mais. Para garantir a mesma alimentação, eles acabam gastando mais e procuram administrar os gastos. Olha, o preço da farinha, é a vilã, né? O preço da farinha, a gente, para comprar 5 litros, assim, tem que disponibilizar de pelo menos 16 reais para comprar. É assim o que eu achei mais, assim, visível. Isso tem afetado a sua renda? Tem, tem sim, desestabiliza um pouco, né? Descompensa um pouco, porque a gente tem que disponibilizar de mais recursos para poder comprar, fazer a cesta básica. Eu observo isso no supermercado também, o preço de tudo está muito mais caro. Fazer boa administração para poder dar, porque senão eu vou trabalhar só para comer, eu vou ganhar só para comer, que não dá. Não tem dinheiro que dá. E faz o mercado de 500, agora a gente está fazendo de 800, porque tudo mentiu. A paróquia do Divino Espírito Santo, no município de Abaitetuba, nordeste paraense, foi invadida por um homem de 23 anos neste final de semana. Segundo paroquianos, o homem entrou na igreja pelo centro de jovens. Ele furtou objetos do local, como um aparelho de DVD, copos e pratos, e levaria também imagens de santos. A polícia encontrou as imagens danificadas. O assaltante foi apreendido pela população e detido em flagrante pela polícia militar. Em Uruará, no oeste do estado, os professores interditaram a BR-230 no quilômetro 170, aliás, 160, em protesto por dois meses de atrasos de salários. A manifestação acontece desde as 5h30 da manhã de hoje, no trecho entre Uruará e Santarém. Somente os pedestres passam pelo local. Os professores afirmam que o protesto é por tempo indeterminado ou até que a Prefeitura efetue os pagamentos atrasados. O sindicato da categoria informou que está acompanhando as negociações e que já deu entrada em ações junto ao Ministério Público Estadual e Federal, para que sejam apurados os destinos das verbas do Fundeb e a falta de merenda escolar e transporte para os alunos do município. E em Altamira, no sudoeste do Pará, trabalhadores que atuam nos canteiros da obra de Belo Monte protestaram contra o consórcio responsável pela obra. No sábado, um grupo ocupou o sítio Pimental, onde alojamentos e objetos foram danificados. Cerca de 8 mil trabalhadores pedem aumento salarial e salários iguais entre os canteiros de obra e mudanças na escala de trabalho. A assessoria de imprensa do consórcio de Belo Monte informou que o grupo que invadiu o sítio Pimental não representa os trabalhadores e que os canteiros foram alvos de vandalismo. O consórcio afirma ainda que negociará as demandas com o Sindicato dos Trabalhadores. Hoje de manhã, as polícias civil e militar seguiram para o trecho do quilômetro 55 e 50 entre Altamira e Belo Monte. Os operários interditaram a BR-230 para impedir a passagem dos ônibus que seguiriam com os trabalhadores para os canteiros de obras. A equipe da TV Nazaré em Altamira faz a cobertura dessa manifestação e todos os detalhes você acompanha na edição de amanhã do Nazaré Notícias. E você acompanha ainda nesta edição, fiscalização, verifique irregularidades em portos de Belém. Marituba celebra a devoção à Nossa Senhora de Nazaré e a Amazônia Fashion Week apresenta os destaques da moda regional. Voltamos com o Nazaré Notícias com informações sobre o movimento grevista dos trabalhadores da Celpa. A desembargadora Francisca Formigosa do Tribunal Regional do Trabalho recomendou o encerramento da paralisação de parte dos funcionários. Quem tem mais detalhes é a repórter Larissa Cristina. Marcos, a empresa concordou em abonar os três dias parados pelos funcionários desde que eles voltem imediatamente ao trabalho. Os funcionários da Celpa pararam as atividades em todo o estado do Pará na última quarta-feira. Eles reivindicam o pagamento da primeira parcela da participação nos lucros e resultados da empresa. O Tribunal Regional do Trabalho determinou que a discussão sobre este pagamento seja incluída na data base dos funcionários que acontece ainda este mês. Larissa Cristina, para o Nazaré Notícias. Aqui na Amazônia, os barcos são os principais meios de locomoção para determinados municípios e são usados tanto para o transporte de pessoas quanto de mercadorias. E para verificar possíveis irregularidades, o Ministério Público do Pará, em parceria com a Agência Nacional de Transportes Aquaviários, realiza a vistoria nos portos de Belém. Quem traz os detalhes é a repórter Caroline Guimarães. Marcos, acontece hoje a vistoria nos portos da Orla de Belém. Para falar sobre o objetivo da estação, eu converso agora com Marco Aurélio Nascimento, ele é promotor de justiça. Promotor, primeiramente, qual é o objetivo da estação? Nós estamos fazendo o levantamento dos portos de Belém, juntamente com a Antac. Nós observamos que, infelizmente, os passageiros não têm conforto e segurança para embarcar. São milhares de pessoas que aportam diariamente nesses portos e a maioria funciona de forma precária. São portos particulares, alguns deles a maioria de madeira e a pessoa não tem realmente aquela acessibilidade, principalmente deficientes, idosos. Há necessidade realmente de investimento público, de investimento pesado, a gente sabe, mas eu acredito que a médio e longo prazo, se as autoridades se sensibilizarem com isso, se tem como dar uma solução e a população realmente ter conforto e segurança para embarcar. Obrigada, promotor, por suas informações. E também está aqui ao meu lado a Ana Paula Fajardo Alves, ela é chefe da Antac aqui em Belém. Ana Paula, muito obrigada por conversar conosco. O que é que vai ser avaliado nessa vistoria? Durante o levantamento que nós vamos realizar, que a Antac já realizou previamente, nós vamos verificar as condições das instalações, como segurança, acessibilidade, conforto. Qual a importância dessas instalações? Bem, a importância é o aspecto social e econômico, principalmente para a população mais carente, que a maioria dessa população, ela se movimenta ao longo dessa orla que da Bernardo saiu. Muito obrigada por suas informações. Lembrando, Marcos, que a vistoria acontece hoje pela manhã. Carolina Guimarães, para o Nazaré Notícias. A Universidade do Estado do Pará divulgou o novo calendário acadêmico de 2012. As atividades correspondentes ao segundo período de 2012 foram retomadas no dia 24 de outubro e seguem até 25 de janeiro. De acordo com o calendário de reposição, acontecem aulas aos sábados desde o dia 10 de novembro, com exceção do dia 8 de dezembro, feriado nacional em homenagem à Nossa Senhora da Conceição. Em dezembro, as atividades curriculares serão suspensas no dia 3 por conta da realização da segunda etapa do processo seletivo da instituição e nos dias 24, 25 e 31 e 1º de janeiro. Olá, eu me chamo Silvio Orlando, sou professor de literatura portuguesa da Universidade Federal do Pará. A primeira indicação que eu faria é de O Alienista, que é um texto de Machado de Assis, um autor importante, falecido em 1908. Penso que nós devemos sempre voltar ao Machado. O Machado oferece uma narrativa sempre instigante, sempre estimulante a respeito da nossa reflexão sobre a própria existência, como nós devemos viver e encarar, de uma certa maneira, a vida com mais consciência. O Alienista discute uma relação interessante entre a literatura e a ciência, mas, em geral, quando as pessoas indicam aos jovens que leem O Alienista, até por se tratar de uma obra menos extensa do Machado, não tem a extensão dos romances, se esquece de dizer que o Alienista também é uma crítica do poder. Não é só uma crítica da ciência, é uma crítica do poder. É uma crítica ao poder discriminatório da ciência, ao poder que a ciência tem de discriminar e, de uma certa maneira, essa discriminação seria legitimada pela própria autoridade que a ciência conferiria ao cientista. E Machado, de maneira muito jocosa, se valendo do humor, da paródia, da ironia, ele vai fazer essa discussão a respeito da ciência, da condição humana em relação à loucura, por exemplo. Na manhã de ontem, milhares de fiéis caminharam pelas ruas do município de Marituba, na região metropolitana de Belém. Foi mais um exemplo de devoção dos paraenses à Nossa Senhora de Nazaré. Nas portas das casas, as homenagens se materializaram em pequenas berlindas, flores, cores e imagens de Nossa Senhora. Pelas ruas de Marituba, ícones da devoção mariana no Pará fizeram parte da processão. A caminhada saiu da capela de Nossa Senhora de Lourdes. Uma das paradas foi no abrigo João Paulo II, que acolhe pacientes de ranceníase. Oh, minha senhora, aí também, minha mãe... Na chegada à paróquia de Nossa Senhora de Nazaré, a missa foi presidida pelo arcebispo de Belém, Dom Alberto Taveira. Dessa forma, nós estamos nos evangelizando mutuamente. Evangelizar é levar a boa nova de Jesus para as pessoas. O governo do Pará divulgou que prevê a realização de nove concursos públicos em 2013. Serão ofertadas 1.652 vagas. Um dos concursos previstos é a da Polícia Civil, com vagas para os cargos de delegado, escrivão e investigadores. Outros concursos previstos para o próximo ano serão para o Corpo de Bombeiros Militar, para a Secretaria de Estado de Indústria, Comércio e Mineração e a Secretaria de Turismo. Serão preenchidas vagas ainda na Fundação Carlos Gomes, na Fundação Amazônia Paraense de Amparo à Pesquisa e na Procuradoria Geral do Estado. Foi realizada ontem a primeira fase do processo seletivo especial para estudantes remanescentes de quilombos da UFPA. De acordo com o Centro de Processos Seletivos, o número de faltosos chegou a 44%, o que corresponde a cerca de 250 candidatos. O maior número de faltas foi registrado no campus de Abaitetuba, com 83 candidatos ausentes. Nesta primeira fase, os candidatos fizeram uma prova de redação e 40 questões de conhecimentos gerais, sendo cinco questões de cada disciplina. A segunda fase é composta de uma entrevista pessoal que será marcada após a divulgação da lista de aprovados na primeira fase. Esse final de semana foi de destaque para a moda paraense. O Amazônia Fashion Week, considerado o maior evento do setor nas regiões norte e nordeste, apresentou os traços da produção com modelos e tendências locais. Nesta edição do Amazônia Fashion Week, foi escolhido o tema A Estrela Sobe, que enfocou as conquistas que a moda do Pará vem alcançando, em especial nos últimos cinco anos no Brasil, e mostrou ainda que a produção regional está integrada ao cenário internacional, pois apresentou uma linguagem capaz de transpor fronteiras étnicas e de classes. 40 modelos apresentaram novidades confeccionadas por estilistas paraenses. A passarela do primeiro dia do Amazônia Fashion Week foi a Estação das Docas. A Estação das Docas é um local fashion paraense, que é a cara da nossa cidade, é a cara da nossa moda. Os últimos três dias de glamour levou ao público o que há de melhor na região quando o assunto é tendência de moda. Os estilistas da terra transformaram copos descartáveis em saias e vestidos. Os azulejos da cidade velha chamaram a atenção ao lado do vestido longo de sarrapilheira. Papéis e plásticos deram espaço a cores e brilhos. Penas, sementes lembraram nossos índios da Amazônia. Tampinhas de garrafas pintadas de dourado revelaram o luxo e cores que vêm na natureza. Nesta coleção, o Tecnobrega se destacou e arrancou aplausos pelas peças coladas no corpo e camisas masculinas transparentes. Dizem que o Tecnobrega é brega e nós queríamos mostrar o lado chique do Tecnobrega. Tanto é que nós utilizamos vários materiais que se usam em roupas de noite, como o paetê, o tule, a seda. Então é esse lado que nós estamos tentando mostrar do Tecnobrega. Na coleção, foi utilizado o material local. Nós pensamos em representar o lado sofisticado da coleção, usando lurex, rendas, tules, com paetê, bordado com pedraria em geral, para dar um ar mais sofisticado, elegante. O estudante em design de moda diz ter pensado para os homens algo que unisse o conforto ao transparente. O Tecnobrega é essa coisa de ousadia, da mini roupa. Então eu usei transparência, um pouco de brilho também na roupa masculina, para quebrar um pouco o gelo. Vestidos, blusas, calças, shorts, bermudas, cores claras e fortes, com tecidos estampados e outros futurísticos. Uma infinidade de peças que deixaram em Belém ideias e criatividade de artistas que exibiram que a tendência da moda paraense pode conquistar a passarela do mundo. Com o tema Estrela Sobe, a nossa intenção é mostrar o crescimento da moda paraense através dos seus criadores que ganham o mercado e passam a ter competitividade. E você pode assistir as matérias exibidas no Jornal de Hoje no Portal Nazaré. Basta acessar www.fundacionnazaré.com.br ou entrar na nossa página no Facebook. O Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carta Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carta